A minha primeira saudação vai para a entidade que serve de anfitrião, a Caixa Geral de Depósitos, para agradecer não só o recebermos aqui esta noite, mas sobretudo a abertura de espírito no apoio a este prémio. A capacidade de visão e a reafirmação de um papel essencial no sistema não só financeiro, mas sistema social português. Diz-se-o há menos de uma semana, reafirmo-o hoje. Porque é também no domínio da responsabilidade cultural e social que se afirma a capacidade e a dimensão das instituições económicas e financeiras. Está a V. Exª. Sr. Presidente, parabéns. Conto parabéns que se encontra a Caixa Geral de Depósitos desde o início de ter compreendido o alcance nacional desta iniciativa. A minha segunda palavra, porventura ainda mais sentida e mais importante, vai para o Expresso. Vai para o Expresso pedindo ao Sr. Francisco Pedro Balsemão, que transmita ao Sr. Francisco Pinto Balsemão, por um lado um sentimento de saudade e, por outro lado, outro sentimento de gratidão. Saudade, como ele recordou, muitos anos atrás, tive a oportunidade de aprender com ele, não apenas comunicação social, mas também democracia e também vivência cívica. O Expresso representou uma escola precursora da democracia portuguesa. Uma das matrizes da democracia portuguesa. Está por escrever a obra acerca do papel do Expresso nas várias fases da democracia portuguesa. E, nesse sentido, é muito gratificante recordar os tempos da fundação, o Expresso, mas também é hoje a oportunidade para agradecer, como Presidente da República de Portugal, ao Expresso, o que fez pela sociedade portuguesa o que continua a realizar pela sociedade portuguesa. Tem V. Exª, Sr. Dr. Francisco Pedro Balsemão, uma responsabilidade acrescida no presente e no futuro, que é a responsabilidade de dar continuidade a essa obra e de projetar no futuro. O Prémio Pessoa, no seu 29º ano, é a expressão no domínio da cultura, da capacidade de afirmação, do Expresso na sociedade portuguesa. A intuição de ter compreendido como era importante acompanhar a cultura portuguesa e celebrar os criadores culturais portugueses nos mais diversos domínios. e depois a fidelidade a esse projeto ao longo de quase 30 anos. Tenho a certeza de que aquilo que são hoje 29 anos estarão mais 29 anos nas mãos da V. Exª, porque é isso que representa a força das instituições. A capacidade de nascer do gênio de alguém, que foi o gênio de Francisco Pinto Bolsonaro, e depois saber projetar no futuro. O galardoado Rui Chafes é a justo título galardoado. Porque a atribuição deste prémio pessoa a Rui Chafes é um sinal por um lado de reconhecimento e por outro de exemplo de exigência. reconhecimento pelo percurso, que também aqui foi lembrado pela escrita de Francisco Pinto Bolsonaro e a sua absoluta singularidade enquanto artista. Exigência, porque o júri, um qualificadíssimo júri, decidiu premiar um universo lento, denso, pensado, coerente, em tudo contrário à ideia de espetáculo. aquilo que na fundamentação do júri a justo título foi evocado como uma obra simultaneamente sem tempo e do seu tempo. Escultor, Rui Chafes tem dito que prefere a ideia de não escultura. A escultura como um negativo do mundo. Espírito rigoroso, geométrico, dimensão que lhe vem também das intensas e conhecidas afinidades com a cultura alemã, a escultura de Chafes, bem como os seus desenhos, supõem um contato antigo e íntimo com os românticos germânicos, com alguns escritores modernistas e com os cineastas mais intransigentes, como ele, aliás, sublinha na sua autobiografia entre o céu e a terra. A sua arte recusa o niilismo dos modernos, a cisão entre a arte e a vida, a falta de sentido. É uma arte poética e meditativa, espiritual, se quisermos, mas que, ao contrário de alguns dos românticos que admira e que traduziu como noveles, não procura uma forma de expressão individual, autobiográfica, egotista, defendendo, em vez disso, a escultura como uma espécie de comunidade dos que se abrigam à sua sombra material e filosófica. Cito o próprio Rui Chaves. Se houver uma pessoa, uma só pessoa, que seja tocada, que se emocione, uma única, a arte será salva. Por isso, também por isso, Rui Chaves declarou que o lugar ideal da arte não são os museus, mas, cito, as igrejas, as capelas, os palácios, as grutas, as cavernas, as casas e todos os espaços onde as pessoas vivem e convivem com a arte diariamente. Fim de citação. É esse viver e conviver que também aqui celebramos. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.